Fala turma, beleza? Mais um vídeo aqui sensacional aqui na Ilha do Amor Estamos agora neste momento passando aqui pela Ponta da Areia Uma das áreas nobres aqui de São Luís Uma das áreas mais bonitas também da Ilha do Amor Quer dizer, a beleza aí depende do ponto de vista, né? Mas aqui é a parte nobre de São Luís Região bem cara Com muitas atrações Praias E tudo aqui nessa área aqui E tem muitos prédios ainda em construção Então é uma área que ainda está sendo desenvolvida, né? Como muita gente quer morar aqui Pessoal constrói prédios pra essa área, né? A cara está passando aqui de moto correndo Opa! Se você que não viu o vídeo Vou deixar aqui nos links Na tela final, os vídeos anteriores Pra você ir conhecendo a Ilha do Amor Já vai começar a chover Nós estamos em maio, mas ainda está chovendo, né? A partir de junho Compara de... Vai diminuindo bastante aí a quantidade de chuva E julho É sol, meu amigo Sol direto De lá de direita Aqui tem a Praia da Ponta da Areia O pessoal joga uma bola bacana O nosso lado direito tem o Forte Santo Antônio É só entrar aqui nessa avenida próxima aqui à direita Que é o... Avenida Jackson Lago Se eu não me engano E aí vai bater lá certo Na... No Forte Santo Antônio Na avenida... Na avenida não Na Península Conhecida aqui como Península Península Way Do lado esquerdo temos a... Lagoa da Jança, hein? Ponto turístico aqui de São Luís também O pessoal pesca ali Nunca vi ninguém pegar peixe, não? Mas o pessoal sempre está ali pescando Se pesca Porque deve pegar alguma coisa, né? E aí já começou Começou a chover, olha só Chuva, 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 meu amigo Homem, chuva Caramba, camarada andando de bicicleta Que só de cueca Sabe porra mesmo Caramba, hoje parece que vai cair um... Um torozão, né? Chuva bem forte Esses últimos dias aqui são... Está chovendo muito Muito, muito, muito É possível que esteja em algum ponto aí alagado já O cidadão vem correndo ali Opa, você é doido que a chover Chuva torrencial em São Luís Torrencial, meu amigo Não é brincadeira não E quando começa a chover assim Sai de baixo, viu? Porque é raio, trovão A porra toda Ai, caramba, muita chuva Engraçado que a gente estava lá na praia Estava um sol de rachar Bom, isso aí que vocês viram foi o bairro Ponta da Liga Já estamos aqui no bairro São Francisco Vamos fazer esse vídeo até após a ponte Que é pra finalizar O bairro São Francisco também, né? Não sei como é que está agora saindo a imagem Porque Com essa chuva, meu amigo A câmera quer focar aqui no vidro A imagem fica totalmente embaçada Mas bora ver Essa avenida aqui já tem faixa exclusiva para ônibus Do lado direito O rapaz, o cidadão queria passar ali Nem deu O cara vem colado aqui atrás Nossa, não estou enxergando quase nada Estou de brinques Olha aí A quantidade de água aqui, cara Vocês viram, né? Onde a gente saiu Não estava chovendo E agora a chuva está super forte Sinal verde Geralmente eu pego o sinal aqui Amarelo Milagre Eu consegui um verdezinho aqui Bairro São Francisco Do lado direito aqui é a Ilinha O famoso bairro de São Luís Bairro da Ilinha Estamos gravando aqui a 720 Pixels A 60 quadros por segundo Quero fazer um teste Nossa senhora Que isso, hein? Caramba, bicho Sensacional Esse carro aqui é muito baixo Então qualquer peso de água ali Qualquer 30 centímetros de água Já complica para a gente Mas olha se você quer a ponte José Sarney Cara, do lado esquerdo Simplesmente não dá para enxergar nada Muita chuva Muita chuva Vamos aqui pela direita Então é isso aí, rapaziada Finalizando aqui o nosso vídeo Aqui na ponte José Sarney Se gostou Já deixa o like Compartilha esse vídeo Para que mais pessoas Possam ver nossos vídeos aqui Compartilhar Matar a saudade aí de São Luís Para quem mora longe E para quem mora em São Luís Mas não costuma sair É uma forma de conhecer a cidade Junto com a gente Beleza? Então é isso aí Valeu E para quem mora em São Luís 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 E para quem mora em São Luís